O Miro, com relação a bairros da cidade, o senhor que já vem há muito tempo, que foi nascido e criado aqui, já está com mais de 80 anos, vai fazer 82 daqui a uns dias, né? O primeiro bairro da cidade, da cidade de Monte Alto, foi o Centro. O Centro. Que compreendia Jeremias, e o Dr. Raul. São as três ruas que deu origem à cidade de Monte Alto, principalmente conhecida como Centro. Aí começou a espalhar. Como Centro. Aí depois na sequência veio o que? São Benedito, que é a Calábria, porque tinha bastante Calabres. É. O bairro da Craia, né? Sim. Esse era o perímetro urbano da cidade de Monte Alto. É. É.